Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma questão aqui, questão 12, Banca Fundep 2018. Estão previstos na PNAB, exceto... A PNAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Letra B, atenção de urgência e emergência é o primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema de saúde. A atenção, letra C, a atenção básica deve ordenar os fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde. Letra D, a organização em rede de atenção à saúde, RAS, é definida como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da população. Tenta responder essa alternativa, essa questão aqui, aperte pausa, que a gente vai aqui voltar e explicar para vocês. Agora, apertou play aqui? Vamos lá. Letra B é a nossa alternativa incorreta, tá? Porque ele colocou exceto aqui, atende-se a esse tipo de enunciado, gente, que eles colocam salvo e tal, que é pegadinha e isso acaba arrebentando bastante aí na hora de responder, tá? Mas por que que ela está incorreta a letra B? A porta de entrada da saúde não é a atenção de urgência e emergência, tá? A porta de entrada da saúde é a atenção básica, beleza? É por isso que ela está equivocada, beleza? As demais, estratégia saúde da família, estratégia prioritária, beleza? Ordenação dos fluxos e contra-fluxos na atenção básica, né, de produzir informações, perfeito, também está correta. E a organização da RAS como estratégia, né, para uma forma mais organizada aí do cuidado, também ela está perfeitamente plausível e correta, beleza? Então, a dica de hoje é tenta, se atente aí, né, a... Nossa, hoje está difícil, né? Estou falando umas palavrinhas aqui que... Misericórdia, né? Mas paciência, às vezes a gente está assim também, né? Mas vamos lá, então a dica é se atente às pegadinhas, principalmente nas questões, procure. Às vezes não é pegadinha, às vezes é aquilo lá mesmo, é o óbvio, às vezes é o óbvio mesmo. Mas, se atente a palavras que falam nunca, sempre, numa alternativa, às vezes elas estão equivocadas e no enunciado, você tem que ver se ela está pedindo a correta ou a incorreta, beleza? Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau, tchau!